Tamo junto, cambado, olha nóis aí, Cano Clodo Estilo Channel, novela pra macho sem mijo de égua. Tá foda, né? O que que é uma novela pra macho sem um mijo de égua? E sem um fragola, obviamente. É como aquele famoso ditado, né? A mesma coisa de olho claro em gente feia, né? Dezesseis horas e vinte e cinco minutos, tamo junto, dez graus lá fora. Tamo aqui chegando na... Stamford Hill, ou melhor, aqui é região de Tottenham. A entrega nossa aí vai ser lá em Stamford Hill. Aquela bagaceirazinha básica dentro de Londres, né? Essa, eu acho que não tem nem meia carga direito, bem pouca. E a última parte aqui atrás, né? No caso da... aqui na frente, na frente do trailer, ou seja, aqui atrás da cabina, tem... Vou pegar pra cá. Será que cabe nós ali? Cabe não, né? Acho que não cabe, não. Vai sobrar um pedaço da bunda pra trás aqui. Então vamos esperar aqui. Duas entrega, uma aqui e uma em Harrow. Harrow. Ou seja, dois lugares de bosta, né? Seja essa, que é aquela de Harrow. Acho que era melhor se eu tivesse ficado na faixa da esquerda aqui, hein? Porque eu vou ter que fechar a cambada toda aqui agora, quer ver? É... Isso aí mesmo. Justamente como eu pensei. Daqui até lá tem quatro milhas. Tá bem perto aqui já, né? Tá muito distante. Ou seja, é dois lugares ruins. Não são bons. Não são bons pra nada. Ou seja, estão fortes aqui, ó. Isso aqui é uma rota e essa daqui é... E a que eu tô usando aqui é outra, né? Tem duas rotas pra fazer. Eu vou por essa daqui, que essa daqui é aquela... Que é sempre boa. Semana que vem aí vai parar tudo, né? Vai praticamente... O Natal caiu bem no meio da... Da semana, né? E como eu falei, né? Quando a gente tá de funcionário, isso é uma alegria, né? Mas quando a gente tá do outro lado de cá... Isso aqui foi literalmente uma bosta, né? Que aí complicou pra gente. Que as empresas param, né? Fecham e tudo mais. Aí foge o meio de campo, né? Como... Bem, vocês sabem que caminhão parado gera despesa. Olha, qualquer coisa, qualquer tipo de atividade... Quando tiver parada, gera despesa, né? Esses caras ficam mais pra cá do que pra lá. Você não entende bem como é que é a deles, não. Olha aí. Olha lá, a faixa do meio, ó. Ou seja, não tem uma faixa do meio. Tem a faixa da esquerda e da direita, né? O cara fica no meio. Olha aí. Aqui apareceu esse piazinho no painel aqui do AirDryer. Cadê ele? Esse aqui no outro Volvo que eu tinha também era a mesma coisa, né? Naquele novo, né? No 2017, 2018 ali, aquele que eu tinha pegado, né? Ele aparecia direto, AirDryer, AirDryer. Tem uma do meu cartão lá, que precisa fazer o download. E outra que tá dizendo que ele vai vencer daqui a um mês. Além do... Do AirDryer. Vim aqui dentro... Aproveitar essa entrega aqui, eu vou fazer dois vídeos pra... Pra colocar aí pra vocês, né? Porque já a gente tá gravando um pouco. Vim aqui dentro aqui é literalmente... Um dedo no cu, né? Desculpa aí o palavreado, mas a gente... Com esse prefeito novo aí, né? A merda desse prefeito novo que tem aqui. Que é o pior prefeito da história que a cidade teve. Que não tem nem meio gato aqui que tá satisfeito com o trabalho desse viado aí. Ele criou essas zonas de restrições e o caralho A4, né? Que serve só pra... Pra fuder com a cabeça, né? Tem o Congestion Charge, né? Que é pra entrar dentro do centro, você tem que pagar. Tem a ultra zona de proteção ali, verde, né? Que é a U-Lets. Que é aquela ali do Centri mesmo ali. Se não for veículo novo, né? Caminho novo, 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 não pode entrar lá dentro, né? Mas além de... De... De não poder entrar, né? Ou no caso, só os novos. Além... Vamos falar, o caminho novo, né? Você tem que registrar aí no site aqui da prefeitura. Que são dois... Dois negócios diferentes, né? Que é esse U-Lets aí, o Congestion Charge e a zona de proteção ambiental aqui. Ou seja, é dois, três negócios aí diferentes. Você tem que tá indo lá. Um é só chegar lá, pôr a placa, pôr o cartão lá e deixar lá, né? Ou seja, tá registrado e o cara fazendo bosta aí. Obviamente, né? Ou seja, registrou, deixou lá, beleza. Por acaso, se você entrar em algum canto aí, tiver que pagar, ele vai lá e tira do seu cartão. Ou seja, do cartão da empresa. Outra coisa é o... É o... É esse... O... Loris Kim, né? Ou seja, o esquema de caminhão. Que esse aqui, você tem que tá informando. Que funciona durante a noite, né? Você tem que tá informando. Toda vez que for entrar, a rota que você vai fazer. Pra entrar e pra sair, né? Isso aí, até hoje, eu não consegui entender aquela bosta lá, né? Porque toda vez que eu vou lá colocar... Tá, a gente vai usar... Eles dão as opções lá que a gente pode usar várias entradas, né? Ou seja, eu vou entrar pela... Por aqui pra onde eu entrei e vou sair pela M1 de lá, né? Vou fazer isso aqui e vou sair por lá. E blá, 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 né? O que seja, né? Toda vez que eu coloco lá, rota, tal, 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 tal... Aí eles pegam a... O que eu coloquei. Depois de dois dias, fala... Não foi aprovado. Passei, outra turista. Ou seja, o trem é a maior dor de cabeça do mundo, né? E tudo pra... Vamos ser sinceros, né? É complexo, né? O negócio é bem complexo. Não é simples, né? Tipo igual a algum... Você vai lá, registra, põe os dados da empresa do caminhão e cartão de crédito. O que seja, né? Pra eles pegarem o dinheiro. E foda-se, né? Não! Eles deixam o negócio num bagulho bem complexo, né? No modo que... Não é claro de você entender. O governo, você tá subjeito ali a... Subjeito, hein? Caramba, falei difícil, hein? Nem sei se está certo. Você tá sujeito ali a... Ah, subjeito, hein? Sujeito. Você tá sujeito ali a... A mudar de rota, né? Vamos falar assim. Ah, tá. Eu entrei por aqui. E a minha rota ia sair por lá. Aí acontece algum acidente, alguma coisa. Fecha lá aquela rota que você... Aí você sai por outro canto. Pronto. Aí as câmeras que te pegam aí, te pegam fora da rota que você tá. E te, ó... Te manda a multa. Porque você tá na zona que você não deveria tá. Outro lugar que eu escutei muito que acontece isso é na... Na Alemanha, né? O pessoal que faz internacional aí reclama muito disso daí, né? Que tem dois tipos de pagar a rodovia lá, né? Ou você paga... Acho que paga até um pouco a mais, né? Não entendi bem. E pode rodar todo canto, né? Ou senão você tem que fazer a rota que você vai pegar ali, né? Tipo... Entrou pela rodovia tal de tal... Rodovia 1... Chegar em tal cidade, pegar a rodovia 2... E da rodovia 2 eu vou pegar a rodovia 3 pra sair, né? Se por acaso no meio desse esquema aí você pegar... Vamos falar rodovia 7, 8, 10... Eu quero que isso seja, né? Você tá fora da região, né? Fora da rota que você deveria tá, né? Então... Ferro na bunda. E essas porra não é legal não, velho. Porque as multas não são baixas, né? São bem altas, né? São bem elevadas. Não gera ponto em carteira nem nada, né? Mas... Digamos que é bem salgada, né? As multas. Tomar cuidado com isso daí. E esse vela da mãe aqui, ele não... Tipo... Fez ciclovia aí pra tudo quanto é canto. Né? Diminui o espaço pros carros e caminhões e tudo mais, né? Porque como na cabeça dele ele fala, né? Ele quer tirar os caminhões de dentro da cidade dele. E não tá preocupado com... Com a economia da cidade, né? Porque se gera custos... Não inventaram ainda o teletransporte, né? Pra teletransportar a carga do armazém pras lojas que tá lá dentro do centro. Aí fica inventando umas putarias de horário, né? Tipo, da hora tal até tal, você pode entrar, mas da hora tal até... Tipo assim, um... Uma coisa fora do... Do absurdo, né? Vai além do absurdo que o cara fez, né? E só caminhão novo, mas num tal horário de tal de tal não pode entrar. Ah, por que isso, por que aquilo? Fizeram uma... Uma... Não falo nem pesquisa, né? Uma... Deixa eu passar pra faixa de cá, porque ali acho que tem algum B.O. ali, né? Não, porque isso aí é diminuir a poluição da cidade, né? Ou seja, se você pagar, você pode poluir, né? Então, obviamente, é pro ambiente, né? Quem tem dinheiro, paga, polui do mesmo jeito, né? A população que é mais pobre e tudo mais se ferra, porque não tem condição de comprar carro elétrico ou condição de comprar um carro mais novo, né? Toma na tarraqueta, né? Mas, de toda forma, é pra diminuir a poluição, mas se você soltar o dinheiro, você pode poluir tranquilamente, né? Não tem problema nenhum. E aí, te pegou aí, negão. É meio estranho esse negócio, né? Do ambiente, né? Quem tem caminhão velho aí, não pode vir mais. Esse aqui mesmo aqui, esse aqui já tá fora do sistema, né? Lá dentro do centrão, lá não posso ir com ele mais. Mas, se eu pagar, eu posso ir lá, soltar minha fumaça lá, né? Tranquilo, né? Muitos desses ônibus aqui, que giram aqui dentro, que eu vi também lá na reportagem, lá. A maioria deles estão fora. Muitos deles estão fora. Mas, estão pagando, vão lá, fazem a poluiçãozinha dele normal, né? Esse aqui mesmo aqui, esse aqui, placa 59, ó. Esse aqui é de 2009. Ou seja, pela regra, esse Euro 5, 4, 5 vai ser, né? Euro 5, ele não pode estar lá, né? Mas, vai lá, porque a empresa paga, então pode ir lá poluir tranquilamente. Aí, fizeram a pesquisa deles lá, né? Que o prefeito soltou uma nota falando que o ar está muito melhor aqui dentro. E, na realidade, está porra nenhuma. Porque o que tem de caminhão, carro, isso, aquilo, caralho, aquário, que gira aqui em torno. É muito alto, né? É além dos veículos que estão pagando para entrar lá dentro. Então, não diminuiu porra nenhuma. Ou seja, o pessoal está respirando o ar de merda do mesmo jeito. Porque é assim que está. Mas, está enchendo o caixa da prefeitura de tutu, né? Mas, o importante é soltar nota aí para o povão, ainda para o gado, né? Vamos falar assim, né? Para o gado acreditar que está respirando o ar puro. Esse mundo vai de carro aqui dentro, aqui. 9 milhões de pessoas dentro da cidade. As ruas completamente entupidas de carro para tudo quanto é canto. Não tem espaço para porra nenhuma mais. Cheio de ônibus, tudo aí, caminhão, fazendo, né? Mas, o importante é a nota que o prefeito solta aí falando que o ar está bem mais respirável. Melhorou muito. Complicado, hein? Vamos encerrando por aqui, que eu não quero editar o vídeo nem nada. Já já eu faço outra aqui para complementar a novela para o Márcio, até chegar lá na loja, né? Ela já está bem próxima aqui já. Que fala menos de uma milha. Ela está bem aqui do lado. Beijo na bunda, camada, até a próxima. Fima!